Apenas duas escolas de samba destilaram na última edição da descida do Borges, aqui na capital. O tradicional evento carnavalesco também foi afetado pelo temporal que caiu sobre o Porto Alegre na sexta-feira. Foram o samba e o gingado da Unidos da Vila Mapa que deram início à última edição do pré-carnaval 2016. Em direção ao Largo Glênio Pérez, a escola transformou parte da Borges de Medeiros no centro de Porto Alegre, em São Bódromo. Sem timidez, conquistou olhares e o coração dos fãs. Muito linda, um espetáculo. O pré-carnaval é uma recordação dos desfiles que ocorriam no local na década de 60 e 70. E serve também como um convite ao grande evento. E convidamos a todos. Dias 2 e 3, ensaio técnico. Sexta, sábado e domingo, os desfiles das escolas do grupo Acesso A e Especial. Na segunda-feira, o resultado. E na terça-feira, a noite das campeãs do Porto Seco. E com tanto samba no pé, o convite fica tentador. Sempre, sempre. Todos os dias. Este ano, os desfiles oficiais do carnaval ocorrem em um intervalo de uma semana entre as terças-feiras, 2 e 9 de fevereiro. O evento terá duração de três noites com 15 escolas desfileando.